E faz questão de cantar. Recife, minha cidade. E agora a gente tem TV digital, hein? Meu Deus. Hein, Aldo? Recife, a Veneza do Brasil. Recife, de Henrique Dias, de Frei Caneca, 1816, e surreição pernambucana. Pouca gente sabe que Pernambuco já foi quase o maior estado do país. Pernambuco fazia fronteira com Minas Gerais, lá na comarca de São Francisco, né? A Lagoas pertencia a Pernambuco. Aí quando nós, pernambucanos, nos rebelamos, o rei tomou um pedação. Nós não temos tanta extensão de terra, mas temos uma garra terrível. E fomos nós que expulsamos os holandeses. E nessa música a gente fala da cidade e fala de algumas coisas históricas que aconteceram. Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, minha cidade, meu lugar Ei, Recife tem um coração E tem muito calor, muita emoção O povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar Cristianismo, candomblé, muita cachaça e muita mulher E comando Luiz Gonzaga é o rei do baião Ao seu valença, anunciação Bolida é o carnaval Melhor do mundo Sensacional Vai! Ei, Recife tem canto de mil É um pedacinho do Brasil É um paraíso tropical Deixa comigo agora E agora tem TV digital Isso é um pedaço da minha terra Pernambuco Sabe, um abraço pra todas as nossas co-irmãs As outras televisões Mas hoje nós estamos na TV Jornal Que agora é digital Ai, 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 TV Jornal Comigo faz coisa Ai, ai, ai Ai Agora TV Jornal é digital O tema é digital 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 Adeus em digital Beijos em digital Bye Bye Vamos Agora com a TV digital Vocês vão ver A realidade da minha pessoa Agora vão ver Vocês agora vão ver Que eu sou mais bonito Do que Brad Pitt Do que George Clooney Do que Genequine Os três juntos Na TV Jornal Em digital Eu sou o gostosal Bye Ei, Recife tem canto de mil É um pedacinho do Brasil Vamos nós, paraíso tropical É um paraíso tropical Todo mundo E tem Agora também digital 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 Vamos ver Digital TV Jornal Em digital Bye 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 Último recado Barack Obama A TV Jornal Agora é digital Oferecimento Varicel 20 21 21 20 22 25 26 22